E aí, pessoal? Então, mais um dia aqui falando sobre SARMS e hoje nós vamos falar da Testolone ou o RAD-140. Então, o RAD-140, ou a Testolone, ela é uma substância que tem o objetivo de ajudar a reposição da testosterona de uma forma mais eficiente. Então, ela vai ter uma razão de androgenidade alta, de 85 para 1, uma boa razão. Para vocês terem a ideia, a testosterona é 100 para 100, então a 100 é a referência, ela vai ser 85 para 1, muito boa. Só que ela não se liga com todos os receptores, porque ela é um modulador específico androgênico. Então, por exemplo, a questão da próstata, ela não vai se ligar, então você não vai ter esse tipo de problema com ela. A testosterona também, por sua vez, quando você faz uma reposição dela, você tem um efeito de diminuição de LH e FSH, hormônio luteizante e hormônio folículo estimulante. Por que isso acontece? Porque quando você coloca um hormônio andrógeno no seu corpo, o seu corpo entende que não precisa produzir, porque já tem ali um hormônio extra circulante. Então, o que ele faz? Vou diminuir a produção natural. Só que, por reflexo, há uma sinalização da parte inferior do eixo a superior, e aí você tem uma diminuição de LH e de FSH. E FSH é o hormônio folículo estimulante, ou seja, ele vai fazer a espermatogênese, ele vai participar desse processo. Então, como desencadeia um processo, no geral, por isso quando você usa o esteróide anabolizante, você diminui a sua testosterona e também a sua fertilidade, porque um vem do LH e outro do FSH. Mas como tem texto alta, ele cessa os dois. Isso não parece acontecer com o RAD 140. Por ser, vamos dizer assim, algo que vai mimetizar a ação da testosterona de certa forma, mas não com tantos efeitos colaterais, você vai conseguir aumentar sua massa muscular, diminuir sua gordura corporal, melhorar o seu metabolismo, melhorar o seu humor. Então, é como se fosse um esteróide anabolizante, mas ele não vai atingir todos os receptores do corpo. Então, pensa só. Existe uma substância e ela pode se ligar, por exemplo, à massa muscular, mas ela também se liga à próstata e a algo que tem a ver com a calvície, por exemplo, DHT. Nesse caso, ele vai se ligar com a massa muscular? Não, mas aqui não. Aqui eu não tenho afinidade, aqui eu não tenho afinidade. Então, não é que você não vai ter colaterais, mas alguns dos colaterais não vão acontecer com essa substância. Está longe de ser 100% saudável, está longe de ser tão anabólica quanto um esteróide anabolizante, está longe de ser um preço equivalente. Poxa, investi R$ 300 aqui, tive 5 quilos de ganho e aqui também. Mas é uma opção um pouco mais saudável, um pouco mais conservadora, com um custo muito maior, é claro. O RAD 140 não se mostrou ter tantos efeitos colaterais. Então, questões, por exemplo, como supressão excessiva do eixo não vai acontecer. Coisas como transaminase glutâmica pirúvica ou oxalacética, o TGO, TGP, também não se mostrou com grandes impactos. Da parte de rins, também não se mostrou com grande impacto. Então, ela é um pouco mais segura, minimamente pode-se dizer, em relação aos esteróides anabolizantes. Leandro, em relação à acne, a aumento de próstata, eu já falei, mudanças de humor e efeitos colaterais desses tipos. Olha, com a Testolone, com o RAD 140, não são comuns. O RAD 140, então, ele pode ser utilizado tanto para servir como testosterona base do seu ciclo, como se utilizar numa ponte também. Então, quem faz Blast Crazy pode se arriscar a usar o RAD 140 num Crazy. Mas, como eu disse, os estudos são muito recentes, é algo muito novo e confiar 100% nisso ainda não é possível, uma vez que não tem tantos estudos assim. Isso tudo são coisas de forma estimada, mas há sim atletas que fizeram a utilização em Crazy, atletas que fizeram ele como utilização de texto base do ciclo e foi tudo bem. A meia-vida do RAD 140 é de mais ou menos 18 horas. Lembrando sempre que meia-vida é o tempo que leva para ter 50% no organismo. Então, se eu consumir 10 miligramas agora de RAD 140, daqui 18 horas vai ter 5. Então, administração uma vez por dia, totalmente suficiente. Leandro, eu vou dividir em duas vezes? Também não vai ter diferença nenhuma. Qual que é a dosagem normalmente utilizada do RAD 140? Não é o que eu recomendo, não é o que eu indico, não é o que eu usei. É só o que o pessoal está usando. Meninas, 5 miligramas diárias e homens, 10 miligramas diárias. Atletas normalmente utilizam mais, mas a gente está falando de pessoas regulares. Lembrando sempre que o SARMS é uma substância que é vendida ainda para experimentos apenas, para estudos apenas e não para utilização em humanos. Então, lembre-se disso, certo? Esse vídeo só tem o caráter informativo do RAD 140. Leandro, você já, por um acaso, teve algum aluno que utilizou? Sim, já tive aluno que utilizou e relatou realmente um aumento de libido, uma melhora na performance, um ganho de massa muscular notável, maior e sem tantos efeitos colaterais, ok? Não é nenhum, são sem tantos efeitos colaterais. Então, eu julgo uma boa substância, mas voltando no primeiro vídeo de SARMS, o custo-benefício ainda não é tão interessante porque ela é bastante cara. Leandro, você indica algum lugar para comprar? Eu indico comprar na loja Maromba, tá? Não tenho cupom, não tenho nada do tipo, é só um local que eu julgo confiável. Como eu disse nos outros vídeos também, é algo que se é uma loja boa e confiável, não tem por que eu não vir aqui e falar. Não preciso ganhar nada para falar do que já é bom, certo? Então, estou com a camiseta da Growth, mas reforço, por exemplo, um bom multivitamínico, o nacional não vai ser a melhor opção, né? Uma opção importada é melhor. A Growth tem uma opção importada? Não, não tem. Mas só por isso eu vou vir aqui e vou falar para você comprar da Growth? Óbvio que não, né? Eu vou vir aqui e vou falar o que eu realmente acho. Então, o que eu realmente acho da loja Maromba é uma boa loja. Inclusive, eu sou cliente. Loja Maromba paga nós, beleza? Você já utilizou o RAD 140? Por favor, deixe aqui nos comentários como foi a sua utilização. Meninas também. Por quê? Porque quem está vindo aqui está buscando informação, certo? Se a pessoa está assistindo o vídeo e está dando uma olhadinha ali nos comentários e tem vários relatos, isso vai tornar muito mais rico. Então, se você já utilizou, ajude a nortear outra pessoa. Porque lembra quando você quis utilizar, que você ficou com dúvida? Então, tem muitas pessoas nessa situação. E elas vieram aqui para aprender um pouquinho comigo. E por que não agora aprender um pouquinho com você? Então, vamos fazer desse vídeo o mais completo sobre RAD 140, beleza? Se você quiser ser meu aluno, é só acessar leandotwin.com.br. Lembrando que é tudo online. Monta o seu treino, envia os macros da sua dieta, tiro todas as suas dúvidas, fique à vontade para perguntar. É um prazer em responder. Leandro, qual é o tempo de resposta? Demora uma semana para responder? Não, eu respondo em menos de 12 horas. Normalmente, em 2, 3 horas. Quem é meu aluno? Escreva aí nos comentários quanto tempo normalmente eu demoro para responder. Se eu passei desse tempo, pode colocar aqui sem problemas, porque eu sei que eu nunca passei, mas enfim, vocês vão comprovar isso lendo os comentários agora. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço e até a próxima.